Você está pronto para planejar o seu ataque. Manter sua posição e defender para cercar o inimigo. Nesta arena, balas não são nada sem cérebro. A sobrevivência é conquistada com improvisação e destruição. Aqui! Você pode virar o jogo com um movimento certeiro. Você está pronto para Raven Six City. Tchau!